E aí, Brabitos? Beleza? Aqui é o Kevin Trevão e hoje aqui estamos no Minecraft, mano. Bojanga meu ovo! Faz tempo que esse jogo não aparece aqui, galera, ó. E esse modo aqui, eu vou jogar um Skywars, galera. Já vou falar sem enrolação. Mano, esse mapa aqui, ó, Lifebot, caraca, tem muitas recordações, família. Eu lembro que eu não tinha o celular, tá ligado? Eu emprestava do meu primo pra gravar o Minecraft Pocket Edition, né, galera? Que essa versão aqui é o Windows 10, é a mesma, tá ligado? E valeu também, Samurai, por compartilhar comigo o Minecraft, tamo junto. É nóis! Eu tô com um projeto de tentar gravar, tipo, fazer uma série jogando, criando o mundo, tá ligado? O mundo meu, construindo casa, muitas coisas. Eu quero ver o feedback, galera. Deixa nos comentários se você quer isso. E bora pegar 50 likes que eu faço mais um vídeo de Skywars, Bad Wars. Deixa aí nos comentários se vocês gostarem desse estilo de vídeo, beleza? Então, bora achar a partida aqui, né, meu irmão? Vapo! E aí, galera, voltei, só esperar 45 segundos aqui, beleza? É, isso aqui é muito nostálgico, mano, meu Deus do céu. Deixa o like, hein? Bora pegar 50 likes, confia. 4, 3, 2, 1... Vapo! Aê, meu irmão, ó. Começamos como carpado, like a bosta. É, e eu tô jogando solo sem luck block, sei lá o que, alguma coisa que tem acima, não manjo mais. Mas também que eu não jogo mojang, meu irmão. Vai profissa. Deve ter mais baú aqui, esse mapa não tinha quando eu jogava. Mapa diferenciando, entendeu? Diamante e tudo mais. Bad Wars é massa também, galera. Eu gosto. Ou se vocês quiserem outro modo também, deixa nos comentários, né? Ó, os caras já tacou uma ali. Like a boss, mano, ó lá. O cara olhando pra mim, mano. Sai fora, rapaz. Que furo, ó. Vamos ver. Eu ainda sei jogar esse jogo, mano. É igual o Minecraft Box Edition. Mas eu lembro que antigamente, mano, os blocos sumiam do nada, tá ligado? Não sei se isso acontece ainda. Deve ser o lag, alguma coisa do tipo. Se eu não tô enganado, tem que tomar até cuidado, bicho. O cara tá ali. Bom dia. Tranquilo então, rapaz. Aqui é o profissional do mojang. Meu Deus, galera. Eu nem treinei, manito. Ó. Pela lá, mano. Tô com medo, mãe. Eu não consigo, mano. Sai fora. Toma, 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 toma. Seu vagalume. Vem mais perto, então. Vem mais perto que o furo. Toma, seu vagalume. Furei, mano. O pai é profissional em mojang. Ah, galera. Eu tenho um projeto de chamar o Mutano. Ô, Mutano. Quer participar do meu vídeo, mano? Uma vez eu falei com o Mutano. Ele falou que eu tinha que perguntar pro Lipão. Mas será? Será que o Mutano pode? Ô, Mutano. Você pode participar de um vídeo meu, mano? Não. Seria uma honra, mano. O Mutano participar de um vídeo meu, rapaz. De mojang. Mojang. Ô, rapaz. Fiz o que, manito. Aê, manito. Vocês gostam de mojang ainda, família? Tô pensando em fazer uma série, ó. É um projeto. Quero ver como vai seu feedback. Deixa nos comentários aí. Não tem mais cara aqui, não, mano. Quanto cara tem em vivo, eu não sei. Ah, dois jogadores. Será que conta comigo? Sim. Tô obrigado a falar. Minha vó de Fusca. Ai, nem doeu. Tem que fazer uma picareta melhor, né, mano? Aqui tem uns bagulho doido, ó. O que eu precisava. Franguinho pra nóia. Esse aqui. Pedregulho. Os guri. Aqui, ó. Tem pedra lisa. Botar fogo nele, mano. Será a estratégia de botar fogo no cara, rapaz? Eu sou muito ruim em encantamentos. Esses bagulho, mano. Aqui é só pra furar, entendeu? Muita baguncinha. E muita treta. Tô com medo, mano. De sumir o bagulho, tá ligado? Ó, reabaste... Reabaste... Reabastecer... Reabasteceu. Vamos lá, meu irmão. Confia, miranha. Pra não me ver, né? Vou me abaixar assim, ó. Que é melhor. Eu tenho menos chance de cair. Conks, ó. Frio calculista, bicho. Toma Shelby, meu irmão. Toma Shelby do Minecraft, mano. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Esse vai ser o título do vídeo, mano. Toma Shelby do... Do... Mojang. Virar homem, pô. Vou botar fogo no cara, bicho. Essa vai ser... Ó, peraí. Essa vai ser a estratégia do pai, entendeu? Quem é Toma Shelby do lado de Kelvin Brabito do Mojang? Mano, quem quiser me dar dica. Faz tempo que eu não jogo isso aqui, mano. Eu jogava bastante Skyward. Tipo, na época do... Pocket Edition, galera. Que era uma versão antiga lá pra celular. Ó, o cara tá ali, mano. Não me enxerga, bicho. Muito, mano. O pai é profissional. É mentira. Ih, rapaz. Bom dia. Ah, vem tranquilo, mano. Enrolação o quê, rapaz? Cadê o cara? Vem tranquilo, mano. Que eu vou furar, bicho. Toma. Fura, 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 fura. Que o pai é online, mano. Meu Deus, tá de machado. Meu Deus do céu. Quer botar fogo no meu personagem, né? Seu safado. O bicho vai pegar fogo. Ah, mamãe. Sobe. Sobe, sobe, mano. Meu Deus, eu sou muito profissa nesse jogo. Vem aqui, rapaz. Vai ficar camperando, né? Seu safado. Volta aqui, volta aqui. Volta aqui, seu safado. Volta aqui, mano. Volta aqui, seu vagalume. O cara é cagão. Ah, vagalume, mano. Sobe, 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 sobe. Que o pai é profissa, mano. Vamos lá, Mojang. Mojang. Vagalume. O que ele tá fazendo, será? Encantando tudo. Vem aqui, seu vagalume. Oi. Camperando, né, seu safado. Errou. O que agora, bicho? Tá com medo? Safado, mano. Sai fora. Sai. Sai, mano. Meu Deus. Ai. Tô obrigado a falar, mano. Vaca leiteira mesmo. Ai, galera. Voltei. Então, vocês viram que eu fiquei profissional, né? Nossa, esse mapa tinha quando eu jogava, mano. Olha. Dos balão. E agora eu tô em dupla, mano. Fala aí, Lipão. É mentira, mano. O Lipão não tá participando comigo, não. Vai chorar em jamelão, né, mano? Vamos ver se o Lipão vai gravar comigo, mano. Ele falou que ia gravar comigo. Eu tô iludido. Tem tanta violência, rapaz. Em dupla. Mano, vocês viram que eu tô profissional? Eu decidi, ah. Já que eu tô tão profissional assim, certamente, né, mano? Vou jogar em dupla, né, mano? Tu vai se... Né, né, né? Ó. Viu o calculista, Berg? Igual o Thomas Shelby. Vamos lá. Uma caminha aqui. Blá, blá, blá. Não, não quero. Báuzinho. Lembra que tem uns... Tem um meio. Tem um... Olha lá os caras, caraca. Que isso? O cara tá jogando no celular, mano? Onde que os caras tá jogando? Olha lá, mano. Meu Deus do céu, Berg. Os caras tão muito profissa. O maluco é bravo. Nem sei como que eu vou fazer capa pra vídeo pra Minecraft, mano. Eu não consigo gravar muito bem. Cadê? O cara roubou todos os meus itens, mano. Nem sei onde que tem item. Meu Deus do céu. O cara já tá ali, já. Carpado. Eu tô com a minha picareta de madeira, né? Mano, furaram o meu amigo, mano. Tá nem ferrando que eu vou... Eu vou furar, então. Vem tranquilo, seu safado. Vem tranquilo. Você furou o meu amiguinho, mano. Seu vagalume. Nossa, galera. Aí. Eu tô sem material, mano. Eu tô sem nada. Adioso, mano. Meu amigo, não renasce, né? Sei lá. Entendi. Foi nada. Eu tô me confundindo, mano. Devia ter treinado um pouquinho. Eu não tenho nada, mano. Obrigado a falar. Ah, tem mais baú aqui. Então, pelos meus cálculos, deve ter mais baú, né, mano? Vamos ver. Eu lembro que tinha embaixo das escadas, alguma coisa assim. Não tô lembrado, não. Ou era só esse mesmo que tava aqui? Meu Deus do céu. Então, eu vou ter que pegar a LAN, né, galera? Acelera aí, editor. Aí, vá, pá. Peguei 17, galera. Melhor do que nada, né? Aqui, ó. Mais uma. É vá. Vamos ir pras outras casas, né, mano? Minha vodifusca. Meu teammate, ele roubou meus bagulhos e... Faleceu. Fazer o quê, né, mano? Jogar no controle, eu me sinto molerdão, mas fazer o quê? Melhor do que nada, né? Aparentemente, machado é mais forte, né? Se eu não tô enganado. Exatamente. Pegar mais madeiro aqui, né? Porque eu tô com pouco material. Bora que bora, rapaz. Tudo, ó. Estrui calculista, mano. Toma Shelby aqui, rapaz. Aham. Encarar lá. Eu tinha que melhorar a minha arma, né, mano? Mas... Não consegue, né? Tem o Mojang aqui, ó. Eba! Mojang! Era essa a peça que eu queria. Mojang. Aqui, ó. Mojangão, família. Personagem, ó. Opa! Nem tem esse personagem. Eu nem coloquei esse personagem, mano. Eu acho que fica aleatório dos personagens, tá ligado? Tem três equipes. Vamos ver se sobrar só um contra eu. Tem mais chance, né, mano? Eu achei que ia ser uma estratégia boa. É... Chamar duplas. Mas não deu muito certo, não, né? Dá pra jogar todo mundo junto, né? Do celular, tudo mais. Isso que eu acho da hora. Eu também. Pegar um hanground, mano. No Fortnite funciona, né, mano? Pior que eu joguei muito mais Fortnite do que Mojang, rapaz. Porque o cara tá me vendo, né, mano? Tô safado! Vem aqui, rapaz. Meu Deus do céu. Vem, Tron. Vem tranquilo. Meu Deus do céu. Eu não estou suportando mais. Ninguém nesta terra consegue agradar todo mundo. Voltei, família. Eu decidi chamar Solo mesmo. Porque eu achei, caraca. Ó, eu tava pensativo. Eu tava assim, caraca. Esse Solo tá Hardcore. Tomei na jabiraca. Mas chega até o final. Vou chamar a dupla aqui. A minha dupla vai me... Quer dizer, vai ser mais de boa, tá ligado? Mas... Minha estratégia não funcionou, mano. Não consegue, né? Mas bora que bora. Ah, esse mapa aqui... Não... É novo. Novo entre aspas, né? Porque faz tempo que eu não jogo. Bora que bora, família. Descer aqui. Tem um baúzito aqui, meu irmão. O jeito é jogar Solo mesmo. Você tá maluco? Meu Deus do céu, Berg. Mas deixa o like aí, galera. Pra mim trazer mais, pra mim melhorar, né, mano? Tem que jogar pra melhorar, ó. Estrategia, rapaz. Tem um cara ali, meu irmão. Tem um cara ali. Seu safado. Tá mirando em mim, galera. E o cego. Travessou, bicho. Sai fora. Seu safado. Pagalume, mano. O cara tá muito pro mojang, pro meu mojang. Eu tô com uma personagem feminina, eu acho aqui. Sei lá o que que é isso aqui, mano. Vem tranquilo então, tio. Deixa eu ver quem que tá vindo. Aqui, ó. Vem tranquilo, rapaz. Tranquilo. Tá f... Quase, galera. Só que eu fui de F já, mano. O cara tá muito mojang, pro meu gosto, mano. O mojang tá profissa. Tô louco, bicho. Tô subindo aqui, rapaz. Vem tranquilo. Parece flecha, né, mano? Pra atirar nele. Tô louco, bicho. Vem tranquilo então, rapaz. Vem tranquilo, vem tranquilo. Deu as costas pra mim, seu safado. Vem tranquilo, vem tranquilo, rapaz. Que pai é profissa. Suvida, galera. Vou mandar o tufão, hein. Vem tranquilo. Seu safado. Toma. Tem muita gente que tem dó do mula. Ó, galera, mas eu derrubei. Eu acho que eu derrubei, né, mano? Ah, galera, esse é o vídeo, beleza? Se vocês curtirem, deixa o like e brabito. Eu tô pensando em fazer uma série de mojang, beleza? Mas se vocês quiserem uma série de mojang aí, deixem nos comentários. E bora se pegar 50 likes nesse vídeo, beleza? Vamos ver os passados de 50 likes, né, galera? Se vocês quiserem Minecraft, aqui é um projeto novo que eu sempre queria trazer antigamente, né, mano? E eu não conseguia. Agora nós consegue, bicho. Então, bora que bora, galera. Calvin falando, falou. É nozes, galera. Deixa o like e brabito. É mole? O pai tá muito profissa. É claro. É claro. É claro. Opa, o vídeo ainda não acabou. Obrigado aos membros do canal. O Eric. O Cauanzito. O Marcos Rafael. O Berg Samurai, mas conhecendo como Beck Samurai. E o Guilherme124. I love you, manos. Vocês ajudam a trazer a qualidade mais brabita aqui no canal. Então, I love you. E vá, pô. E vá, pô.